Música Fala galera, aqui é o Diego HDM com mais um review no canal pra vocês Mais uma peça da linha SH Figuarts Bandai que eu sei que vocês adoram Hoje eu vou mostrar o Hulk Gladiador do filme Thor Ragnarok Tem muita gente aí achando, nossa ele pegou esse Hulk, não acredito cara, pois é Presente da Tamashibrasil, muito obrigado galera da Tamashibrasil Esse é o Hulk mais legal que saiu pra Marvel da linha SH Figuarts Já tem o Hulk do primeiro Vingadores, do segundo, tem o Hulk Guerra Infinita Vai sair o Hulk novo, mas esse Gladiador é o mais top, esse aqui é massa demais A caixa dele não é tão grande quanto eu pensei que fosse É uma caixa até super fininha e a gente vai saber porque já já Toda preta, estiloso mesmo, estilo o tema de Thor Ragnarok, que é super colorido Então tá aqui, adorei a arte da caixa, ela não deixa a gente ver, o que é curioso né Não deixa a gente ver o action lá dentro, é tudo preto Claro, o Hulk tá aqui, mas a gente quer ver a peça lá dentro do blister também Então vamos lá, atrás a gente tem imagens do Hulk Com as armas dele, com a marreta, com o machado, capacete, armadura Muito top cara, vamos abrir e vamos ver como é que ficou esse Hulk Manual pra quem quiser Olha o bichão aqui, pesado hein Cara, vamos abrir, vamos tirar esse blister daqui Minha nossa Muito, muito foda Cara Que demais Cara, como eu tava querendo um Hulk pra minha coleção S.H.F.Guardes Marvel, cara Tá ficando cada vez melhor essa coleção Sei que não tem nada a ver com linha Guerra Infinita, mas enfim, olha o Hulk E é isso aí, então eu vou mostrar pecinha por pecinha que tiver aqui dentro Pra gente ver em mais detalhes, tá Segura aí Bom, a gente vai começar pelas mãos então Eles tem seis mãos, duas de punho fechado, que já tá nele E mais essas quatro extras aqui Mão aberta aqui, pra gente poder segurar a cabeça de alguém Esmagar alguma coisa Então é um par E o outro par aqui pra gente poder segurar o cabo das armas Do machado e da marreta do Hulk, que a gente já vai ver Adorei As possibilidades de pose aqui são muitas, né Pra essas mãos aqui do Hulk Então achei muito top mesmo Essas aqui de segurar, cara Dá pra você segurar na cintura o personagem Esmagar ele A cabeça, a perna, enfim Show Isso daqui, galera Não é uma azeitona cortada Parece muito um pedaço de azeitona cortada Mas é uma proteção de plástico pro pulso Pro plug do pulso Pro furo da mão Você coloca isso aqui no plug E coloca o plug aqui Isso deixa ele deslizar a articulação E não manchar o punho do personagem A gente vê isso, por exemplo, no Broly Do SH Figuarts Que é todo manchado de tinta Porque é muito grande isso aqui Então a gente raspa muito no pulso E acaba manchando, né Tirando tinta Isso aqui evita Legal Gostei da solução Um rostinho extra só Mas tá mais que justo É o Hulk, né Ou ele fica bravo Ou ele fica sério Não tem outra situação pro Hulk Apesar de que o Hulk Ragnarok é feliz, né Faz piadinha Enfim Mas eu não gostei disso Então eu prefiro ele bravo, assim E é o que eu vou deixar o meu Hulk Com essa carinha aqui Olha isso, mano Olha esse porrete Cara, isso aqui é muito pesado, velho Isso aqui machuca Se der na testa, cara E esse machado é levinho Claro, não tem fio O machado e o porrete aqui A marreta do Hulk Que ele usa contra o Thor Enfim, no filme Tudo de plástico Demais, cara Claro, não tá tão detalhado Quanto deveria, né Ele tem outras cores No filme Mas enfim É, Bandai Então é uma cor só aqui Cromadão e pronto Mas são grandes, ó Bom, e agora aqui o Hulk Meu Deus, velho Ele é muito pesado E ao mesmo tempo firme, cara É uma peça que você sente Que não é Delicada Sabe? Você pode ser mais Agressivo pra fazer as poses aqui Que não tem problema Cara Muito show, velho É bem mais legal Que o do Guerra Infinita, hein Nossa, velho Muito imponente esse Hulk aqui, cara Tava louco pra ter um Hulk Esse aqui Vocês não tem noção Ai, valeu, Tamashi Ó Olha o detalhe desse capacete, cara Desse elmo, né Muito top Cara, uma pena que não dá pra tirar O elmo da cabeça dele Você tira a frente Vamos fazer isso já Você tira a frente Tira o rosto Troca pro rosto Pelo rosto bravo Volta a frente do elmo E fechou, né Não é um Club Myth Tá aqui a cara de bravo Mas você não pode tirar Ele é colado Falando nisso A armadura dele é de plástico Essa ombreira dele é de plástico E tem articulação Não impede você de fazer movimentos com o Hulk Isso aqui é de borracha Fixado no peito mesmo O bracelete dele é esculpido no próprio corpo O saiote dele aqui é de borracha, tá É removível se você quiser E é isso, né A caneleira dele é esculpida junto com o plástico Assim como o pé, né O chinelão dele aqui Então vamos dar uma olhada nessas articulações Pra ver se ficaram legais e tal Ó A cabeça dele tem dois pontos de articulação aqui no pescoço Uma debaixo do queixo E a outra aqui na base do pescoço Então Mexe pra todo lado aqui o Hulk, tá O ombro Ó Ele tem um extensor aqui Do braço Então pra gente poder fazer, né Um Socos mais longos e tal Ele levanta sem problema nenhum Mesmo com a armadura Levanta os braços Você pode girar Ó 360 Não tem problema nenhum É um joint ball ali enorme Então ele gira pros lados A articulação dupla no cotovelo dele Se liga E o pulso Que mexe pra todo lado também, né Então Fazer pose com o Hulk Não tem problema algum aqui Tudo dentro dos conformes O que mais? A gente tem aqui uma articulação Debaixo da costela Pros lados todos E tem uma articulação na base da barriga Que também vira Isso deixa a gente Fazer Olha isso, cara Olha o tanto que ele dobra Muito foda As pernas Mesmo ele com o saiote Você pode esticar a perna dele Sem problema nenhum Articulação dupla no joelho Mexe os pés pra todos os lados Cara, esse Hulk é perfeito, velho Nossa Que sensacional, velho Que sensacional o trabalho Tanto Nas articulações Quanto na escultura Na pintura Ó Tomou outra paradinha aqui Com a articulação na armadura Que eu não tinha visto Legal, né Galera É muito detalhe nesse Hulk Muito detalhe Muito detalhe mesmo Adorei, cara A pintura tá perfeita, velho Tipo, a pele dele tem textura, sabe Você sente As Tipo, essa texturinha Que vocês estão enxergando aqui Ó Você sente ela no dedo, tá Não é um negócio chapado Fora o sombreamento da musculatura, né Que tem O sombreamento da musculatura também Que eu achei Olha isso, velho Perfeito Não é um negócio chapado Como algumas figuras do Dragon Ball Z Que acabam saindo chapadas aqui Não Quando a Bandai quer A Bandai acerta, né Verdade Top Então é o seguinte Eu vou pausar Vou colocar ele numa pose legal aqui E dar meu veredito final pra esse Hulk Segura aí Posicionei o Hulk do lado do Thor Claro Vai ter review do Thor também, viu Se liga aí no canal Já já tem review do Thor aqui também Ó Eu descobri uma coisa Enquanto eu tava fazendo a pose Essa azeitona que eu falei aqui Também serve pra frear A ação da gravidade O peso, né Você coloca ela Entre o pulso e a mão E isso diminui o gap E diminuindo o gap O peso da arma do Hulk Não faz descer o pulso, né Porque quando eu coloquei sem isso Ele tava girando Ele não tava aguentando o peso Dessa marreta Eu já ia tirar ponto disso aí Mas eu coloquei essa azeitona E ele tá segurando agora Não tá mais descendo a mão Gostei, show Boa solução que a Bandai deu Pra segurar o pulso Eu tava preocupado com isso Confesso pra vocês Se ele ia aguentar o peso das armas Mas ó Tá aguentando tranquilo Né Então ó Peça show Peça nota 10 Eu tenho que dar nota 10 Pra esse Hulk Eu adorei Tudo nele Eu adorei tudo nesse Hulk Desde o design da armadura Né O acabamento do corpo Da pintura Articulações Escala Tá tudo muito bem feito A Bandai fez um troço Show aqui nesse Hulk Tá Então eu recomendo pra todo mundo Que é fã Da Marvel E tá na dúvida Poxa Eu quero um Hulk Só na coleção Tem vários Qual eu escolho Pra essa linha C.H. Figuarts Cara Eu escolheria Facilmente Esse gladiador Essa é a minha opinião Esse Hulk é muito imponente Muito bonito mesmo Então é uma peça nota 10 Da Marvel Parabéns pra Bandai Acertou em cheio Então se você quiser Comprar esse Hulk Quiser ter na tua coleção Você pode procurar Atamashi Brasil O link tá aí embaixo Só procurar Que eles vão ter o Hulk Lá pra vocês Beleza Fico por aqui então Espero que tenham gostado De assistir O review do Hulk Aqui nesse novo lugar Aqui tô testando Pra ver se a galera aceita Ficar com a coleção de fundo Ali aparecendo Enquanto eu gravo o review E o próximo vai ser o Thor Falou Abraço galera Se inscreve se não é inscrito Fui E o próximo vai ser o Thor 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 Obrigado.